O casal foi preso esse fim de semana em Itapitiniga, no interior de São Paulo, suspeito de matar a própria filha de apenas 5 anos. O velório se estendeu por cerca de 12 horas. O corpo de Emanuele Ágata da Silva Alves estava no IML de Sorocaba. Muita gente foi se despedir da criança. A maioria tentava entender o que motivou as supostas agressões dos pais que moravam com outros dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 9. O caso gerou muita revolta na cidade. Ainda muito abalados, os avós maternos não quiseram falar. Segundo os avós da Emanuele, muitas vezes as agressões aconteciam durante o banho e os pais usavam cinta para bater na menina. Eles ainda aumentavam o volume da TV para que os vizinhos não ouvissem ela chorando. A filha mais velha do casal disse à polícia que já viu a mãe batendo a cabeça da irmã na parede e usando até um guarda-chuva para reprimir a menina. Felipe Douglas Alves, de 25 anos, e Débora Rolim, de 24, pais da Emanuele, foram presos acusados de agredir a filha. Na noite de sexta-feira, eles chamaram o SAMU, que socorreu a menina com convulsões. No hospital, a equipe médica desconfiou de hematomas no corpo da criança, que pareciam ter sido causados por maus tratos, e avisou a polícia da gravidade dos ferimentos. Emanuele foi transferida para atendimento em Sorocaba com uma hemorragia no cérebro, mas não resistiu. Em depoimento ao delegado, os pais negaram as agressões e disseram que ela costumava se machucar e, no dia, tinha caído da cama. Mas, como contaram versões diferentes, foram presos em flagrante por maus tratos qualificado por causa da lesão grave. Em agosto de 2016, mãe e filha participaram de uma reportagem sobre recuperação de guarda. Em entrevista, a mulher alegou que a filha nasceu prematura. Depois, teve depressão pós-parto e não conseguia chegar perto da menina. O Conselho Tutelar entrou no caso e a justiça determinou que a criança ficaria provisoriamente em um abrigo. Só um ano depois, a mãe conseguiu a guarda definitiva. Em janeiro de 2017, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da mulher contra os pais por maus tratos aos filhos. Eles também tinham passagens por negligência e uso de drogas. Tragédia, né? Que faz outras vítimas os outros dois filhos do casal, que agora estão num abrigo do Conselho Tutelar. Os pais devem ficar presos até o julgamento, que ainda não tem data marcada. E sobre o boletim de ocorrência de janeiro do ano passado, a polícia, na época, entendeu que não se tratava de um caso grave de maus tratos. Os pais só assinaram um termo circunstanciado, foram ouvidos e foram liberados.